Você sabia que a chapinha é uma das coisas que mais danifica o cabelo e que inclusive ela pode danificar mais até mesmo do que uma química? Mas se você é como eu, que não consegue abrir mão do cabelo liso, eu vou te ensinar uma técnica milenar que vai deixar seu cabelo lisinho, danificando muito menos e de quebra ele vai ficar muito mais sedoso, mais brilhoso e com efeito mais natural. Você vai começar protegendo o seu cabelo do calor com um bom protetor térmico e tendo em mãos um bom secador de cabelo, você só vai utilizar ele com esse bico direcionador. Você vai separar o seu cabelo por mechas muito bem separadas e desembarassar cada uma delas antes de começar a escovação. A próxima dica que também é super importante é você secar cada mecha por todos os lados, por trás, por baixo, por cima, para só depois vir modelando o comprimento e as pontas. Capricha nessa raiz porque isso é o segredo da escova bem feita. Gente, eu realmente acho que essas duas dicas são as mais importantes, principalmente para quem está começando. É separar o cabelo em mechas bem separadas e prender cada uma delas com uma pregadura. E a outra é secar cada mecha por todos os lados, caprichando principalmente na raiz e só depois trabalhando bem o comprimento e as pontas. É claro que fazer uma hidratação antes da escova faz toda a diferença. Então eu recomendo que sempre que você for secar, você use uma máscara no lugar do condicionador.